Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. A CEMIG promoveu em januário um encontro para orientar eletricistas padronistas sobre as atualizações de normas regulamentadoras que regem a atividade de construção e instalação de padrões de energia elétrica. O objetivo é capacitar para melhorar a qualidade deste serviço. O auditório da sede da CEMIG em januário ficou lotado no encontro promovido para eletricistas padronistas de toda a região. É um encontro de atualização das normas, das normas de montagem de padrão. E a gente aproveita a oportunidade também para falar a respeito da segurança, de construção, as distâncias de segurança, a questão de documentação que precisa ser apresentada nos pedidos de ligação. O técnico de sistema elétrico que ministrou as orientações destacou as principais mudanças nas normas regulamentadoras nesta prestação de serviço. É muito importante essa participação e as mudanças são contínuas para atender a legislação brasileira, que hoje é regulada pela ANEEL, que regula. Então a ANEEL passa algumas mudanças para a CEMIG e a CEMIG tende a atualizar essas normas para estar de acordo com a ANEEL. E o que visa isso? Atender a segurança, principalmente a segurança da população em geral, e a segurança de quem também trabalha na rede elétrica com os eletricistas particulares também. E aí tem várias abordagens, tem como o ramal subterrâneo, que a ANEEL proibiu cruzar as ruas, só pode agora passar pelo passeio público. Se for cruzar a rua, isso é a responsabilidade da concessionária fazer esse tipo de padrão. Outra mudança importante também é a questão das ligações de chacreamento, que tem um ajustamento de conduta entre a CEMIG e o Ministério Público, e os chacreamentos agora para ser ligados, tem de ter toda a legalização junto à prefeitura para ser ligado. Então isso aqui a gente está passando pelo pessoal que está aqui, os eletricistas, os engenheiros e outros mais que estão aqui, para orientar os clientes quanto no pedido não haver muita reprova, muita perca de tempo, dinheiro, estresse com o cliente e com a própria concessionária também. Esse engenheiro eletricista que participou do encontro aprovou a iniciativa. Então é bom a gente estar fazendo esse tipo de evento, onde tira dúvidas, porque a norma da CEMIG é uma norma muito técnica e às vezes a pessoa que lê não faz uma interpretação correta dela. Então é bom estar fazendo esse tipo de evento, conversando com os técnicos da CEMIG e os eletricistas da cidade, que executam esse tipo de serviço, para estar sendo dúvidas e não fazer um serviço errado para o cliente. João Senna, eletricista em manga, também veio buscar novos conhecimentos para aprimorar sua prestação de serviço. Eu desloquei de manga até em genuárias, para a gente vir e qualificar, cada vez mais a CEMIG sempre muda de norma, a gente está atualizado, para poder, a gente está fazendo o serviço adequado, certinho, para o atendimento na região. Inclusive a gente está tendo também a cidade de Matias Cardoso e a cidade vizinha, São João das Missões, Miravânia e as outras demais, Juvenilha também. Mas é muito bom isso, para a gente estar fazendo o serviço com perfeição e a gente tem que levar o nome da CEMIG cada vez mais, que é uma empresa de muita responsabilidade que tem na região e a gente tenta fazer o melhor possível para também estar contribuindo, ajudando. Obrigado. Obrigado.